A CIDADE NO BRASIL 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 Nós estamos aqui para a graduação do 2022. Eu sou o Mr. Goodman, e eu vou fazer o seu mestre de cerações esta noite. Mas agora eu vou apresentar o presidente do nosso mestre, Madison Lupe! Bem-vindo, e eu vou começar com a Pledge of Allegiance. A Pledge of Allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Thank you. O Central dança é uma das. E aí O que você está fazendo? 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 O que vocês estão fazendo? O que eu estou fazendo? O que você está fazendo? Maida Benedetti Linda Gary Paige Kour Sanchoos . 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 Miguel Diaz Edwin Rodríguez Saúl Franco Raúl Marte Christian Barraona Música 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 Liliana Obrego Música 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 Música